Olá pessoal, tudo bem com vocês? Com serem o Blox Games, com a mamãe? Oi galerinha do Youtube, aqui é a mamãe Blox Games! E se compõe! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a papai Blox Games e hoje a gente tá aqui no Speed Draw! Isso aí! Galerinha, se você ainda não é inscrito no canal, já vai se inscrevendo no canal. Ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo novo e... Deixe o like, Blox! Vamos lá gente, desenhar morangos. Ai eu amo desenhar morangos! E morango deve ser fácil de desenhar, né gente? Dependendo de como você quer desenhar. Vamos ver se a gente vai conseguir fazer um morango bonito. Gente, o primeiro desafio aqui é acertar a cor, porque... Eu gosto de desenhar morango com uma cor batom, batom... batom rosa. É tipo um morango... Batom rosa? É um morango rosa, sabe? Não é aquele rosa, é aquele vermelho rosa, sabe? Ah tá, eu sei como que é. Mas não tomei tão rosa. Ah não, não, o que que é isso? O que que é isso? Ué, eu botei pra toda cor, como faz com parado? Ai gente, a coisa mais chata de desenhar um morango é o formato dele. Ai gente, tomara que o meu fique bonitinho. O meu morango tem que ficar bonitinho, gente. Óbvio né, que só tem que ficar bonitinho o meu também. Eu tenho que ficar bonitão, né? Bonitinho não. Aí eu quero... Eu quero ficar no pódio. Ai, eu quero... É o que quero, mamãe, é o que quero. Eu quero ficar naquele pódio, gente. Eu não aceito. Eu não quero que você fique no pódio. Eu não quero que ninguém fique no pódio. Só quero que eu fique no pódio. Eu acho que eu vou fazer um morango bonito, hein? Você acha, papai? Eu acho. Ah, então já sei. Faz aqueles morangos podres, sabe? Morango podre. Não, não pode ser por você. Eu vou fazer um morango bem lindo. Eu vou fazer um morango bem feio. Tá bonitinho, velho. Tá ficando bonito o meu. O meu morango tá parecendo tomate, gente. E o meu também. Sei lá, o tomate... O formato tá muito redondo. Sarinha, aproveita e pede pra galerinha que não deixou o like, deixar o like aí. Isso aí. Gente, então eu vou contar até três e vocês têm que ter deixado, hein? Um, dois e três. Deixa o like. Porque o morango, ele não é todo vermelho liso, né? Tem tipo uns buraquinhos nele, assim, né? Nossa, mamãe, eu tô fazendo isso só agora. Mas eu não sei se eu vou saber fazer isso. Entendi, mamãe, entendi. I understand. Meu Deus, gente! Ah, não. Tem que ter tipo uma tonalidade diferente. Já vou avisando, o tempo vai acabar. Ah, pronto. Já enviou o meu. Ah, é? Já enviou? Tem como enviar? Gente, o meu tá... É, eu também não sabia, não. Tem como enviar. Pode ser enviar, já. Ah, tá bom. Gente, o meu tá lindo. Tá lindo, lindo. Quando aparecer ele, eu vou mostrar. Vou falar pra vocês, tá? Que é ele. Tá bom. A gente tá dando tal. Ai, o meu tá linda. Muito lindo. Não pode olhar, tá bom, gente? Tá bom. É só porque eu tô avisando que o papai gosta de olhar? Eu não gosto de olhar, não. Vocês que gostam. Eu acho que o papai já deve ter olhado pro seu. Também tô achando, hein? Ah, não. Ah, não. Vamos ver, vamos ver. Não consegui nem fazer sombra. Esse aí é o meu. É o seu? Que feiura. Que feiura. Socorro. Ah, eu não gostei muito não, papai. Socorro. Mas eu vou dar três. Três estrelas. Tá parecendo uma melancia. Tá parecendo uma melancia, mas... Ah, é o seu. Eu dei três estrelas. E esse? Socorro, mano. Não. Esse daqui é o meu. É o meu. Ah, tá... Olhada. Ah. Mas o meu ficou muito diferente na minha, no meu negócio. Nossa. Que isso, mano? Não, não, não. Aqueles meninos que querem desenhar realista e falam assim que sabem fazer sombra. Meu Deus do céu. O... Tava ficando bonito. Até ele ia usar tinta preta, sabe? É. Não, eu acho... O que é isso? Ah, não. XD. XD é uma carinha, gente. Se você virar... Isso é morango? Ai, ele fez... Ele fez a carinha feliz. Com... 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 Sei lá. Morango. O tema de morango. E essa? Sou eu. É o seu? É o seu? Tá, fala. Eu acho que a minha tá melhor, hein? Não, gente. Eu acho que o meu ficou melhor. Mas o que mais ficou feio foi o da mamãe. Ai, puxa. Os vencedores são... É nós três ficamos no pódio agora. Eu já saí em primeiro, eu fiquei em segundo. Ai, ei. Ei. Uou. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá. É sorvete. Sorvete. Sorvete é difícil. É mesmo, gente. Sorvete é difícil. Gente, vocês... Só uma pergunta. Vocês vão desenhar de casquinha ou sem casquinha? Num potinho. Eu vou desenhar na casquinha. Eu vou desenhar na casquinha, também. Ah, papai. Papai, só foi eu falar, né? Só foi eu falar, né? Não, gente. Não, né? É assim, né? É assim. Vamos lá, gente. Não vou mais falar. Eu nunca mais falo pra vocês. Nunca mais. Eu já ia fazer, já, ué. Sei, sei, sei. Você não tá comendo com você melhor, mas... Sim, sim. O seu... Nossa, o seu vai ser o mais belo dos belos. Gente, escreve aí. Do papai é sempre o melhor, né? Pode falar a verdade. Do papai é sempre o mais feio. Ai, meu Deus. Gente! E eu não sei fazer casquinha. Ai, gente. O meu tá ficando horrível. Coisa mais horrível do mundo que vocês possam imaginar. Ai, já tô imaginando. Ah, não. Eu não consigo imaginar, não, mamãe. Gente, eu vou tentar fazer um dia... Ah, não. Não vou falar. Eu nem vou falar o que eu vou fazer, né? Porque senão eu vou chegar o papai. Não, eu vou fazer também um dia. Que vergonha do meu. Meu Deus do céu. É, mamãe. É, mamãe. É a vida. É a vida. É a vida. É a vida. Eu tô com vergonha do meu, gente. Eu queria que vocês nem vissem. Eu já tô até com vergonha também. Ai, do céu. Gente, o meu tá ficando muito feio. Muito horrível. Muito horrível. Mamãe, o meu tá ficando mais feio, mamãe. Mãe. Meu Deus. Ai, eu tô horrível. Eu acho que eu vou apagar tudo, cara. Eu acho que eu vou apagar tudo. Ah, não. Vou apagar, gente. Eu tô rindo do desenho da mamãe. Eu vou apagar tudo. Tô apagando, gente. Tô apagando. Apagando. Tá horrível. Tá horrível. Papai, nem viu o desenho da mamãe. Papai, por quê? Papai. Não, não. Ai, meu Deus do céu, gente. Tá muito ansioso. Gente. Você tá bem. Como é tudo? Ah, papai. Você tá bem. Pô, tudo quer copiar, papai. Eu copio de quem? Eu, sim. Não copio de ninguém. Não copio de ninguém. O desenho é maravilhoso por si só. Ó, sim, papai. Eu vou acreditar. Eu vou acreditar muito. Sabe o que eu acreditar? Eu acreditar. Eu vou super acreditar. Ai, meu Deus. Não, gente. Vai acabar o tempo. Socorro. Pinta, pinta. Ai, ai, ai. Vai acabar o tempo. Eu tive que apagar tudo, então não vai dar tempo. Ai, meu Deus. Não vai dar tempo de eu fazer o meu, gente. De eu terminar. Ai, gente. Eu tive... Ah, não. Eu vou apagar isso. Ai, ficou horrível. Meu Deus. A coisa mais horrível do mundo. Não. Gente, eu fiz um risco preto. Que está agrupado, meu Deus do céu. Olha o meu aí. Olha o meu, gente. É seu? Socorro. Um. Ah, não. Esse é o meu. Ah, porque eu gostei. Vou dar quatro. Olha, papai. Não, a casquinha ficou muito legal. E o sorvete derretou assim. A casquinha ficou horrorosa. Só as cores. E você já viu o sorvete derretou? Isso. 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 É o meu. Isso. 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 Gente, eu não tive tempo de fazer, gente. Meu Deus. Você tem que entender, né? Ah, eu não tive tempo. Isso. É o quê? É de quê? É da Saria? Sim. Meu Deus do céu. Ah, não. Vou dar quatro estrelas também. Isso está parecendo com o quê, gente? Espera, me desculpa. Se eu não for o sorvete derretou. Não, não. Eu te dei cinco. Sabia você é minha mãe. É mesmo? Isso aí, gente. Ah, o meu está mais bonito ainda, hein? Ih, ficou legal, hein? Vou dar três estrelas. Não, não. Achei legal. Mas o do papai foi o mais feio. Não, não, não. O da mamãe, né? É, mas o papai foi o pior, gente. Até agora o meu foi o pior. O que é isso, não? Não, não, não. O meu está ganhando, né, gente? Isso vai ser difícil você não ganhar dessa vez, hein? Ai, meu Deus. Vamos lá. Não, mas o desenho do papai estava horroroso, sinceramente. Ah, não. Ah, não. Não, melhor que ele ainda não, Sarinha. Duas estrelas. O meu está melhor, hein? Não, o do papai estava horroroso, hein? Isso é? O meu está mais bonito. O papai parece que foi lá para Chernobyl, bebeu água toda a Chernobyl. Ficou... Ah, isso aí, senhor. Ih, legal, hein? Dois. Nossa. Foi o melhor, foi o melhor de todos, eu sei. Olha, a gente só deixa tudo derretido naquela pasta. Ah, eu achei legal. Ah, mas está melhor que o seu, está melhor que o seu. Eu dei quatro estrelas para ele, hein? Os vencedores são... Ah, a Sarinha ficou em primeiro! Papai em segundo e aquela menina da cerejinha em terceiro. Legal. E a mamãe ainda ficou em quatro. E eu fiquei em quatro. Injustiça, hein? Porque a Sarinha me deu cinco estrelas. Só porque eu sou mãe dela. Vamos lá, gente. Casa. Casa, meu Deus. Gente, como eu desenho a casa, gente? Ah, a casa é comigo mesmo, gente. Eu desenho desde os três anos de idade que eu desenho a casa. Todo mundo. Todo mundo mesmo. Agora você é bom em desenhar a casa, hein? Ah, gente. Desenhar uma casa é difícil, hein? Ah, desenhar a casa não é comigo. Para mim, desenhar a casa é a coisa mais fácil do mundo. Eu sou expert em desenhar a casa, gente. Gente, socorro, o que eu fiz? Meu Deus, gente. Vou ajeitar aqui o pincel aqui. Eu vou tentar desenhar uma casa pequena. É difícil. Uma casa assim, gente. Agora sim, gente. Nossa. Eu tô muito ruim em desenhar a casa. Mamãe, é porque você é ruim em desenhar. Sarinha, Sarinha. Oi, mamãe. Vamos desenhar isso daí, Sarinha. Mas eu tô desenhando. Desenha bem bonito, hein? Igual o meu. Mamãe, talvez seja um que fique mais feio. Não vai não, Sarinha. O meu vai ficar muito bonito. Gente, agora eu fiz de um jeito que não tem mais como pintar. Gente, esses desenhos aqui estão me lembrando a minha infância, quando eu tinha 3 anos de idade. O meu também. Ai, gente, o meu tá ficando horrível. Sabia. Casa, gente. Ah, poxa vida. Eu queria que ficasse bonito, mas não vai ficar, né? Entendi, mamãe. Entendi. É a vida, é a vida, né, mamãe? É a vida, é a vida. Sarinha, é a vida. É a vida. Vamos lá, gente. Falta um minuto e pouco ainda aí. Gente, mas eu não desenhei nada. Meu Deus. Como é difícil desenhar uma casa. Também a gente tá tentando se esforçar muito, sabe? Eu acho que ele vai reprovar no meu jardim de força de um dia. Não, mas ninguém reprova pra não saber desenhar, né? Sim. Só se for em artes, mas que aí é... Eu não sei não, Sarinha. Ai, meu Deus. Tá ficando tudo horrível, gente. Meu Deus do céu. O meu tá mais ainda. Gente, que horror, meu Deus. Eu vou chorar, eu vou chorar, gente, que eu não sei desenhar. Tá bom, mamãe, é triste. Agora que eu tô... Eu tô pegando os macetes agora, gente, na hora de desenhar. Aqui a pessoa... Macete, né? A pessoa vai pegando a mãe aí, entendeu? Não, mamãe, não entendi, mamãe. Poxa, se eu tivesse pensado nisso desde o início, minha casa tava linda já. Mas agora falta 13 segundos. Agora já era. Não vai dar tempo de pintar. Não vai dar tempo de pintar, poxa vida. Ai, mamãe, já era. Já era. Já era, mamãe, já era. Ai, gente, na hora que eu vou fazer o gramado. Meu Deus, vamos lá. Eu acabei de terminar a minha casa. Essa é a minha casa. Que linda! Que linda! Ficou lindo! Papai! Papai! Ficou muito bonito, papai! A garota triste, a garota triste. Essa é a minha. Que linda, eu não sei fazer casa assim. Eu nunca fiz na minha vida a casa. É? Eu só sei fazer uma casa normal assim, tipo... Eu não sei fazer uma casa. Ah, do papai ficou mais bonita, mas a minha... Nossa, que linda é essa? Um. Tem um olho, Ana. Então, tem um olho mesmo. Tem um olho? Que isso, eu coloquei... Dei duas estrelas, gente. Meu Deus. Eu dei uma, né? Essa? Ah, essa aqui tá bonitinha. Gente, eu não sei fazer casa de lado assim, como vocês fazem. Eu nunca fiz na minha vida esse tipo. É? Sarinha, eu faço essa casa assim, desde os três anos de idade. Eu tenho um joadinho. Que isso? Que isso? Não, não, não. Que linda casa, hein? Essa é uma arte amistada. Você tem que ver além do alcance, gente. Gente, eu tô conseguindo ver. Sabe o quê, gente? Eu tô vendo coisas coloridas. Você tem que ver a casa que tá lá na lua. Não rola a casa, você tem que olhar pelo espaço. Que isso? É sua, Sarinha? Não. É a sua casa. Quem viu, Sarinha? Sarinha, você tem que melhorar fazer casa, hein, Sarinha? Parece um cupcake. Eu ainda ia fazer um monte de coisa, mas não deu tempo. E os vencedores são... Papai! Eu fiquei a vencedor. Parabéns, papai. Eu nunca fiz casa, na verdade. Eu fiquei em quarto, pelo menos. Ficou em quarto, até que não ficou tão mal. Vamos lá, já é isso aí. Nossa, um elefante. Elefante! Meu Deus. Bom, vamos lá, gente. Primeiro desafio... Meu Deus, o quê, papai? É achar o tom aqui certo do elefante. Já achei. Aí agora é colocar o pincel numa grossura boa, né? Meu Deus. Meu Deus do céu, gente. É uma coisa difícil, hein? Que coisa fácil, gente. Gente, eu não sei desenhar elefante. Eu também não sei. Eu já desenhei, então eu tenho mais experiência. Já? Já. Gente, mas elefante é um desenho muito difícil. Muito difícil. Já, até que não é tão difícil assim, não. É só você desenhar a bola, desenhar. Você trouxe assim? Você trouxe assim? Você trouxe aqui, que parece até que ele tem um bocão e quer que te beijasse? Meu Deus do céu, gente. Tá amarrado, hein? Tá amarrado desenhar o elefante, hein? Tá amarrado, tá amarrado. Ai, gente, acho que ela não está derrubando, não. Ai, gente, é muito difícil desenhar o elefante. Meu elefante vai ficar horrível. É nada, é nada. Gente, como a orelha é de um elefante, eu nunca vi. É bem grande. Ah, vai lá. E a perna de um elefante? É bem gorda. O elefante tem umas pernoca, né, papai? É. Tá bom, gente. O tom que eu peguei do elefante, o tom totalmente errado da cor dele, mas tudo bem. Bem eu, mamãe, bem eu. Nada a ver, o elefante nem tem, gente, essa cor assim. Então, o meu elefante também vai ter essa cor, mas o povo gosta de desenhar ele com esse tom. Então eu peguei o tom que o povo gosta de desenhar. Gente, só vai dar pra contornar, meu bicho. Ih, vai acabar o tempo, gente. Ô, papai, você desenhou algo? Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Ah, desenhei isso. Olha a cabeça dele. Ah. Ai, ai, ai. Não, não. Não termina o tempo, não. Gente, como eu desenho o molho de rolofante? Ai, meu Deus. Não, termina o tempo não. Termina não, por favor, por favor. Meu Deus. Que feiura é o meu que tá ficando, gente. Gente, eu... Meu Deus, nada a ver. Ai, gente. Tava coroido. Ai. Meu Deus. Meu Deus, não me escorriu. Olha o meu. Esse é o meu. Esse é o seu. Ah, ficou legal. Vou dar três semanas. Pelo amor de Deus. Agora o lefante é preto assim. A tomba dele é preta. Não, eu achei muito não. A tomba dele é preta, né? Que isso? É o meu. Ai, eu ia lá. Ai, eu ia lá. E o seu, me parece até que foi uma tinta toda preta e você jogou lá. Nossa. Esse aí tá na hora, ele foi só fome. Uma estrela, uma estrela. Esse aí tá na hora, fome, coitado. Esse aí tá fazendo fome. Esse daí tá fazendo fome, tá magrinho, tadinho. Você tem tromba. Nossa. Esse daí, esse daí, não sei onde tá o elefante. Onde o elefante foi parado. Tá atrás desse vermelho aí, o elefante. Meu Deus. Ah, esse daí ele tentou fazer uma cabeça. É, até que ficou. Não ficou tão ruim, não. Vou dar três estrelas. Não, duas, duas. Porque a gente tentou fazer mais difícil. A gente fez o corpo, né? Ele se concentrou só no gostinho. Então, mano. E os vencedores são... É um. Ah, dois, três. Mais, gente. Então foi isso, pessoal. Isso pra gente, pessoal. Tchau. Tchau, pessoal. E não se esqueçam de se inscrever no canal. Tchau, pessoal. Até amanhã. Tchau e... Uau! Sarinha Blocks Games É pura emoção Sarinha Blocks Games É o canal da diversão Sarinha Blocks Games